Olá crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer o retângulo. Vamos lá? Depois nós vamos realizar essa atividade aqui. Para a realização da atividade é só fazer a mesma coisa que nós fizemos com as outras formas geométricas. Pegue uma folha em branco e dê para a criança pintar na cor que está sendo solicitado. Depois corte em pedaços médios e pode realizar a colagem. Por hoje é isso. Um beijo e até mais!